Arena Minas para o confronto dos donos da casa diante do São Lourenço do Oeste. Para os catarinenses, oportunidade de assumir a liderança da competição. Mas o domínio foi do Minas, que teve mais volume de jogo e criou as principais chances no primeiro tempo. O São Lourenço não aproveitou a chance que teve e a primeira etapa terminou em 0x0. Na segunda etapa, o São Lourenço voltou melhor. E o gol saiu na jogada de Biel, chute forte e vacilo do goleiro, 1x0. O São Lourenço teve chances para ampliar, mas não matou o jogo. Nos minutos finais, com o goleiro linha, o Minas foi em busca do empate. E nesse chute de Guilherme, conseguiu 1x1. E a partida ficou nisso. Minas 1, São Lourenço 1. Os lorencianos seguem invictos na competição após cinco jogos. São 11 pontos até agora, contra cinco do Minas.